Bonito, ó. As nuvens, tá muito show, né? Daí o seguinte, aproveitando que não tem muito movimento hoje, olha como é que tá meu carrinho. Aí eu coloquei o pezinho que eu queria colocar aqui na frente, daí ele... Agora ele tá, ó. Ele tá servindo só de apoio aqui, ó, pro carrinho não vir pra frente, ó. E daí eu coloquei dois pés aqui atrás, ó. A mesma sistema de regulagem, esse aqui eu não vou apertar que senão ele vai descer, né? Aqui é uma descida, a rua é uma descida. E ele tem regulagem, então eu posso fazer o carrinho ficar assim ou assim, né? Dependendo do lugar. E daí eu tô pintando, ó. Pintei a grade, ó. Ó, ainda tem salgado ainda. Aqui eu vendo os doces. Aqui tem água gelada. Ó, os doces. Aqui eu tenho água gelada. Com gás e sem gás. Daí aqui eu tenho sacolés. Gourmet. Que eu faço sacolé gourmet. De vários sabores, com chocolate preto. Ou com chocolate branco. Aqui é o papel toalha, sacolinhas, é álcool, né? Isso aqui foi o que eu comprei hoje, ó. Já comprei açúcar, leite e leite condensado. Pra me fazer mais de noite, né? Aqui tem sacolézio de dois reais. Que eu vendo a dois reais. Olha como é que tá. As caixas ficam bonitas, ó. Isso aqui eu tenho um vídeo no meu canal. Como é que eu faço isso com as caixas. Isso aqui não é papel alumínio, não. Isso aqui é uma fita luminizada. Sabe? É uma fita tipo um alumínio. E aqui eu tenho sacolézio de um real, ó. A ideia do carrinho... Quer dizer, um real é esses aqui, né? Esses aqui é o estoquezinho que eu deixo aqui. De dois reais. Daí aqui... Essa ideia foi minha do carrinho, ó. Isso aqui era um pallet da Skoll. Daí ele era quadradão assim, ó. E daí eu cortei ele. E levei lá pro rapaz soldar. Daí ele tinha colocado um pezinho no meio. Só que quando eu andava me atrapalhava. Daí eu disse, não. Que era um em cada lado. Comprei as rodinhas de bicicleta. Esses ferros pretos aqui, ó. São um pé de mesa. Daí eu cortei. Já levei cortadinho pra ele soldar. Olha só. Essa grade aqui, ó. Que tá segurando os doces. Essa grade aqui, ó. É a mesma grade que tem aqui embaixo do carrinho, ó. Tem uma grade aqui embaixo do carrinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês só um pouquinho. Opa. Sempre tem que estar com os produtos limpinhos, gente. Ó, pro pessoal olhar assim, ó. E dizer, não, rapaz, é higiênico mesmo. Daí as pessoas ficam com vontade de comprar. Tá vendo a grade? É a mesma grade daqui, ó. Que eu cortei e daí deu pra aproveitar. Deixa eu guardar aqui de novo. Agora, gente, ó. Não tá muito calor, que nem quando eu comecei. Daí eu pintei esse muro também, ó. Coloquei três provérbios aqui que estão lá no livro de Mateus. Que a gente tem que meditar na palavra de Deus, né? Daí, ó. Vou até chegar mais perto. Olha só. Se vocês quiserem dar um pause pra ler, ó. Porque está próximo o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o terceiro versículo. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. São, nossa, gente. São três versículos impactantes na nossa vida, né? Mas futuramente eu vou poder explicar melhor, que eu não tenho bem conhecimento ainda da palavra. Mas o pouco conhecimento que eu tenho já está me ajudando já. A ser uma pessoa melhor, né? Daí, gente, olha só. Agora eu vou ter que pintar aqui, ó. Ele está um pouquinho enferrujadinho a latinha. Vou pintar toda a lateral. Vou pintar todo o carrinho. Mas eu já comecei pintando a frente já, né? Então é isso aí, ó. Aí vocês veem como é que está o meu carrinho. Aqui onde eu tinha uma placa, eu tirei. Porque ela estava se quebrando tudo. Daí eu vou colocar uma placa nova. E hoje eu trouxe esfirra de carne e esfirra de queijo com xedra. Daí já vendi algumas, ó. E é isso aí, né? Tem dias agora que vai fazer frio. Daí eu vou trocar esses sacolés. Aqui eu vou trazer mais salgado. E aqui onde está essas três caixas de isopor, eu vou colocar térmica, né? Para vender café e chocolate. E aqui onde tem água, eu vou dividir um pouco de água e um pouco de refri. Porque eu vou começar a vender mais salgado, né? Agora quando chegar o inverno. Se Deus quiser, né? Senão a gente não vende nada, né? Terminando aí, olhando para o céu. Abençoado por Deus. E é isso aí, gente. Hoje não estava muito fácil, mas mesmo assim eu consegui comprar. Consegui uns 60, 70 reais. Aí já comprei ali leite, leite condensado. Açúcar, creme de leite eu já tenho em casa. Daí agora já é quase 5 horas. Está meio friozinho, eu vou para casa produzir mais. Tá, gente? Um grande abraço. Deixa um likezinho para ajudar o meu canal. Fica com Deus.